Edelvânia tomou outro caminho. Negou praticamente tudo o que disse no dia em que foi presa. Qual que é a sua versão sobre isso? Olha, eu não matei o Bernardo. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre ele. Edelvânia afirmou que apenas ajudou Graciele a enterrar o corpo. Essa versão ela já tinha apresentado em 2016, quando concedeu a entrevista exclusiva para o jornalismo da Record. E ela já nervosa, ela pegou a bolsa dela e deu um punhado de remédio para o guri. Eu não vi que tipo de remédio. Eu notei que ele desmaiou. Para esse cara que o guri está passando mal. E ela pegou e examinou ele, olhou, não examinou e disse assim, não, não tem mais o que fazer. Ele não está respirando? Então você acabou de matar o Bernardo. Ela me coagiu, me disse assim, não, tu não vai a delegacia coisa nenhuma. Edelvânia, tu vai me ajudar a dar o sumiço no corpo desse guri. A defesa de Edelvânia questiona o depoimento dado no dia em que ela foi presa. Porque ela nos conta que a delegada chegou, chamou ela para prestar o depoimento e disse, olha, tu conta isso aqui mais ou menos, que é essa narrativa que eu vou te dar. Isso quem diz é Edelvânia. Pega uma câmera, grava aquela situação e diz, olha, está tudo certo, não vai ter problema nenhum. Então a Edelvânia conta o que foi narrado por parte da polícia. Isso que ela sustentou para nós. Edelvânia também tentou inocentar o irmão. Eu trabalhei na lavoura até meus 17 anos. Eu tenho força. Eu que fiz aquela cova somente eu. E o que mais me dói, que eu puxo duas cadeias. Porque o meu irmão é inocente, ele não tem envolvimento nenhum. Nenhum desmaio ao fim do depoimento comoveu os jurados. Edelvânia Virganovics foi condenada a 22 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O irmão dela, Evandro, pegou nove anos e seis meses por homicídio simples e ocultação de cadáver. Eu sei que eu passei por um júri difícil e ok, sou culpada, ok. Graciele recebeu uma sentença de 34 anos de prisão. Eu sei que eu preciso pagar para a sociedade, preciso pagar para a justiça, né, pelos nossos erros. Mas o Leandro é culpado também para você hoje? Eu acho que ele é culpado pela situação que levou a tudo isso, a perder as rédeas do controle da família. Para a polícia, para o Ministério Público, até hoje o Leandro é o mentor intelectual de tudo o que aconteceu. A minha ideia de mentor é uma pessoa que planeja as coisas, né? E isso não aconteceu. Isso realmente, ele não agiu para evitar que acontecesse alguma coisa pior. Ele não percebeu que a gente estava doente. O senhor ouviu a leitura da denúncia? Ouvi, ouvi. Esses fatos são verdadeiros, senhor Leandro? Referente à minha pessoa, eles não são verdadeiros. A discussão sobre a participação de Leandro Boldrini foi o momento mais tenso do júri. Nego ver, mente, mente. Não existe uma prova, só são várias provas que se somam. O ponto de partida da acusação é um detalhe daquele primeiro depoimento de Edelvânia. Ela conta todos os detalhes da compra da pá, da cavadeira, da compra da soda cáustica. E aí ela só deixa de fora a compra do medicamento. E por que ela deixa de fora a compra do medicamento? Porque era o que comprometeria, vincularia o Leandro e ela sabia muito bem disso. A investigação aponta que Bernardo morreu em decorrência de uma superdosagem do medicamento midazolam. Tanto por ingestão de comprimidos, quanto pela injeção venosa do sedativo. A polícia descobriu que as pílulas dadas ao menino foram compradas com uma receita do doutor Boldrini. A assinatura, no entanto, deixava dúvidas. Ela passou por perícia e o resultado foi inconclusivo. E com relação ao midazolam injetável, ele foi retirado da sala de exames do doutor Boldrini. E não tinha, mais uma vez, como ele não saber disso. A promotora acredita que Leandro se esforçou para criar um álibi. Naquela sexta-feira, pela parte da manhã, e isso quem fala é um médico, colega de trabalho do Leandro. Ele passou por ele e o Leandro nem deu bom dia e já disse Ah, a Graciela vai comprar uma TV em Frederico Vesfale. Leandro também teria mudado o comportamento de propósito ao procurar por Bernardo naquele domingo. Pelo que diz a promotora, o pai não demonstrava interesse em saber onde o filho estava. O que é que justo naquele domingo ele resolveu fazer uma coisa que ele nunca fazia? O almoço no dia do crime seria outra cena estranha e forjada com a presença do pai. O relato das empregadas que trabalhavam na casa foi que se deu uma atenção para o Bernardo que normalmente não se dava. Ele era proibido de brincar com a maninha e naquele dia deixaram ele brincar. E por fim, a acusação acredita ter identificado nas escutas telefônicas indícios de que os advogados de defesa de Graciela e Delvânia combinaram de inocentar Leandro. A somatória dessas provas seria a responsável por apontar Leandro Boldrini como mentor da morte do próprio filho. Não houve dúvidas para a polícia, não houve dúvidas para a promotoria e não houve dúvidas para o tribunal do júri em duas oportunidades distintas. Leandro Boldrini foi condenado a 33 anos de prisão. Hoje se fez justiça. Sete anos depois, ele conseguiu a anulação do julgamento na justiça. Em 2023, passou por um novo júri. Foi condenado novamente, desta vez a 31 anos de prisão. Leandro foi condenado por ser um mau pai. E a condenação do Leandro, eu não tenho dúvida, é um dos maiores erros do judiciário brasileiro. Graciele é a única dos quatro condenados que segue em regime fechado. A previsão é que ela tenha a progressão de pena em 2026. Evandro conseguiu liberdade condicional ainda em 2019, logo após o júri. Edelvânia Virganovics deixou o presídio com o uso de tornozeleira eletrônica em outubro de 2023. Nós a encontramos. Boa tarde. Tudo bem? Posso falar com você um minutinho? Tudo bem? Prazer, Thais. Quem tá? Só a Edelvânia. E aqui eu vi que eu entendi que era ela e ela virou um sorriso pra mim nesse momento. Ela me reconheceu, a pessoa. Me fala isso. Ela tem remédio pra ele. E aí, durante a conversa aqui, o que me pareceu o tempo inteiro é que ela queria falar. Só que a mãe dela não queria. Ela matou ele. O Leandro sabia. O Leandro não sabia. Ela disse que o Leandro não sabia. Ela confirma a injeção, ela confirma que ela matou. E ela confirma a medicação. Leandro Boldrini passou para o regime semiaberto em julho de 2023. Por que o Leandro não quer me dar uma entrevista? O Leandro, ele quer se preservar. Hoje, fora do presídio, é um momento dele buscar a reconstrução. O Leandro, Thais, ele quer paz. Ele quer paz pra se reerguer. Graciele está escrevendo um livro sobre a própria vida e o tempo na prisão. Depois de solta, ela quer distribuir os exemplares em presídios. Eu sei que nada justifica. Nada, nada do que aconteceu justifica. Mas eu quero começar do zero. Bernardo Boldrini não teve futuro. Virou o nome de uma lei. Uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para estimular uma educação sem uso de violência. A medida tentou também aprimorar o trabalho da rede de proteção. Como aquela acionada quando o garoto de Três Passos entrou no fórum pedindo para mudar de família. O intuito é que casos como o de Bernardo não tenham um fim trágico como o dele. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto